Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Composiçãozinha que eu hitei, o Azi, 3 estrelas Galera, confere esse jogo antes do vídeo Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Abaçamos o cara, velho! Mano, olha isso aqui, galera! Vai trabalhar, vai ficar com o Lank? Vai lá, bom trabalho! Até mais tarde E aí, Lian? Onde você tá? Não, tu não viu? Tu não tava vendo não o bagulho do Zelda lá? Fiquei mal tempo pra resolver o bagulho Queria fazer Gold, mas... É, não valeu a pena Acho que eu posso fazer a partir de agora, né? Ai, eu sou o F-Player, eu sou o F-Player, fodeu Pô, eu não botei um Noxus pra game, pô Nossa, eu não botei Shurima! Era Shurima aqui no lugar do Shur? Nossa, não acredito Tá, fiz 10 Nossa! Caralho, eu sou muito High Waller Ei, acho que é Void, né? É Shurima, então Dois Void é muito ruim É o Shurima, né? Pô, esse opener sem item na Industrias Blacks que foi dureza, pô, não foi, não? Vou botar no jogo mais RNG ainda Deixa eu ir Torna RNG é... Aleatoriedade Cara, eu tô pensando seriamente na level aqui, véi Nossa, não tô peidando pra você não, irmão Tô peidando não pra esse cara não Ih, os caras ali embaixo também não tô peidando não, hein? Toma Cara, aqui é capa de fogo, o Bramble, é isso? Capa de fogo, né? É capa de fogo em... Aquele lá não é tão legal No do Arog Cara, o que é melhor? Gargoyle? Ou Sunfire? Ah, eu tô na Sunfire, véi Esse aqui só faz oito, né? É, vai ser o que é o Hitachurima, né? É tipo assim Renekton Cássio Isso, isso Isso e isso Ah, e aqui já é seis, né? Tira o Renekton, então Cadê o Dorog? O resto é o... É o... O resto é bônus E aí, isso aqui é da hora, né não? Cara, eu acho que isso aqui é mais forte Eu acho o Void muito quebrado, véi Aí no level seis eu desço o Void com quatro Shurima Stage dois, você ter o Void é muito nojento Porque... É uma peça a mais, tá ligado? Da CC Nossa, outra coisa Eu buildei o Shoes Quer dizer que eu não preciso buildar o Renekton logo de cara De novo veio o Renekton Dá pra usar muito tempo ele Esse anime é estratégico, não é game, é? Então, vai ser essas quatro peças Essas cinco peças, mais três Aí essas três Normalmente é essa Tá ligado? E mais duas Aí pode ser Swain Mordeca Tá ligado? Jarva Mordeca Eu tenho o level quatro Brawler também, né? Sparks é que era mais forte, véi Esse Shurima, não, não Vou dar level Meia Nasher Isso é bom também Pô, sacanagem, véi Mantenha seus inimigos por bem Ah, Nasher Spell Crit Acho que é a play, véi Nasher Spell Crit Pô, é porque o level Era o level Swain, saca? Mas deixa assim mesmo Mais quatro Brawler aqui É a calma Tô gigando, todos os itens tão bons 100% Nossa, muito bom Meia Guinso Meia Estética Cara, é muito errado dar level aqui, véi É, né? Não tem necessidade alguma, pô Não tem necessidade, não Isso é mais fraco É, só é mais forte dando level mesmo Logo, metido no carrossel meme Como assim meme, pô? Tô com 100 de vida, mano E vou escolher meu item Chegar no carrossel Se tiver um Azir Eu já pego Se tiver um Nazo Eu já pego Se tiver um item bom No Mordekaiser Eu pego Muito quebrado, pô Ainda mais com um HP alto E aí, Thomas? Esse level é muito barato Quem é mais insuportável? É Thalia, né? Eu pego para esse cara Talvez Mas acho que sou mais eu ainda Acho que no carrossel Eu tô pela estética, não tô não Na real, eu tô pela peça, véi E pelo dinheiro também Vamos ver Por exemplo Guinso com peça boa Eu pego Estetic com peça boa Eu pego Tá ligado? Azir eu pego Acho que um dog de capa É muito worth, véi Aqui eu peguei o Dorog Não, aqui acho que não é worth, não Ah, isso aqui é mesmo O ruim é que eu não islamo, né? É, isso aqui é todo oito, né? Não vou voltar no set não Não faz nem sentido Eu já tô level 7 aqui Vou descansar quando a nossa terra natal vai Oito no quatro dois Senta o dedo Já tem um dog Já que eu errei aqui Era uma casa pro lado Acabei de desperdiçar um level up, né? Estetic Vazio Vazio Seju Seju Isso aqui é uma BT dog, né? Cinco shurima Seju 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 Não vem level up pra não me sentir mal, por favor Na moral, me dá uma SPA pela Shurima aí Eu ganho o jogo Nem foi dano, mano Ei! Deixa eu vender a caça, né, e botar SPA pela Shurima É errado, né? Eu tenho duas coisas do Heimer Static e o outro Bridge Heimer Dei mole E essa Nafiri tem que entrar Fige-se a eliminar no Mordeca, né? Estamos quase também, né? Tipo... Eu quero bater o Heimer com o outro Dá pra dar Nikhil na Nafiri Puta que pariu, cara! Eu sempre esqueço dessa porra O jogo me deu a win aqui Espátula na porra do G Custo 5, caralho Ah, vai tomar no cu, velho O jogo falou Vai que é tua, pô Aí o cara fala aí no chat Que esse algo mexe a meme Aí eu vou ter que dizer Que é uma merda mesmo Porque eu sou um burro E não pego Espátula no custo 5, pô Pelo menos eu peguei uma armadura E aí? Tá bom, né? Niko, dog Vai 9, agree? Porra, tinha Jarva ainda pra bater Arthur, burro pra caralho Porque geral ela tá pelo Jarva Agora o cara que se foda Tô puto nessa porra Vamos lá Vamos lá É sério Não tem uma vez que eu não esqueço Eu sempre esqueço E sempre sou punido Cadê minha Fiora? Será que isso aqui é melhor, véi? Um Radiante pra um Jarvan bolado Não, ainda sobrou a espátula exato Bizarro Mas tá safe, esse jogo é winnable Mas é que é foda, né? Passei a espátula colosso pro cara aqui Level 4 colosso, talvez Atrox mais um Tem o slot da Sona pra atirar GS Shogin, né? Shogin Sona E aí fica Um GP, um Heimer, sei lá Ah, legal Sona 3 Angle Droga, eu não vi dele Terei que bicudar o bonecão dele Ah, ele só tem dois itens, né? Beleza Não, ia vir bastão pra espátula Boa, boa Bem pensada É que ia ser espátula colosso Na pedra das hipóteses Mas tudo bem Eu aceito O seu ponto de vista Pô, as risinhas Um raio rolado É muito bro Pô, o que é isso? Pô, o que é isso? Ele precisa de conserto Usando o menino ali Nossa, esse caçante aqui na safadeza Beleza, morreu Nossa, eu tô muito grande Pô Ai, é ele E aí, é ele? É, né? Não, não, não Ai Porra, cara Eu dei a bandana de mercúrio pro cara ainda Porra, eu dei a bis do menino ainda, cara 24 pra level Essa só não é a Vogue 3, né? Essa é a Belvete, velho Não tem item, né? Isso aqui é um GP O mundo pode ceder à escuridão Mas Noxus sobreviverá Beleza GP O que mais? GP, Heimer Não, GP, Sion Aatrox GP, Aatrox E... Um Colosso, talvez Essa Sona quer muito, né? Já vendi umas 15 Sona Pô, sacanagem, né? Caralho, duro do GP De dois itens Acho que é isso aqui Errou agora Pra bater algum boneco Isso aqui é base Isso aqui é base Eu tô pelo azia É isso, Narva É o menino aqui, velho Essa parte não foi muito comprada, não? Eu achei Queria um Atrox 2, né? Esse cara sempre tem que vir de trás, eu acho Ele não pode ficar no Rick Porra, eu não mato esse Rick não, velho A injeção A injeção é... Odeu A parada é que... Seus deuses me temem Vai fazer o Java, talvez É o tipo de... E o tipo de... E a um E? E o tipo de... E o tipo de... Tchau, tchau. 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 Tchau.